E ainda aqui, diretamente do velório da pequena Ana Vitória, a criança de 4 anos de idade que foi morta ontem, na sexta-feira, dia 2 de setembro de 2023, lá na unidade do Hospital São Raimundo, Hospital São Camilo, aqui em Limoeiro do Norte. Estou aqui com a prima da Ana Vitória, como é seu nome? Giovanna. Giovanna, você sabe de fato o que aconteceu? A pequena Ana Vitória saiu daqui caminhando com suas perninhas? Saiu brincando, saiu brincando com o pai, ela estava gripada, ela estava cansada, um pouco estava, mas para ser entubada rapidamente, que nem eles fizeram, não dava, ela não estava. O que foi que de fato vocês perceberam na saída aqui da pequena Ana Vitória para o hospital? Chegando lá, ela passou por aquele procedimento, passou pela triagem, pela enfermagem, e aí logo após foi encaminhada para a sala do médico? Porque primeiro quem entrou com ela foi os pais, né? Ele que me ligou pediu para me levar, comprar fraldas, só que aí foi eu e minha tia, nós fomos comprar as fraldas, só que de repente, ia dar 3 horas da tarde, quando ele me falou, mandou um áudio, não precisa mais, o pior aconteceu, mataram minha filha. Pronto, desmoronou, eu tinha ido comprar essas fraldas, voltei, pronto, o que eu fiz foi na hora de entrar para me socorrer, pegar menos eles, né? Porque ficaram muito agitados, não deixaram entrar, eu invadi, eu invadi, primeiro eu empurrei o segurança, entrei eu e a irmã dela, a irmã Eliane, e na hora, pronto, aí lá seguraram, começaram a discussão, e nós entramos, nós não quisemos saber de nada, eles chamaram a polícia, os policiais foram, mas não fizeram nada. Giovana, me diz uma coisa, para que a gente possa entender aqui, para que as pessoas possam entender, para que a população possa entender, você recebeu a ligação do pai da criança, que é seu tio. Meu tio, meu tio ligou. E aí quando ele disse, Giovana, a gente vai precisar de fraldas porque a pequena Ana Vitória foi encaminhada para ser internada? Isso, ela ficou, eles chegaram de manhã por volta de 8 horas, né, eles foram, quando foi umas 11 horas, ele foi, aí foi na hora que ele começou a me ligar, dizendo que precisava de alguém lá perto dele. Só que aí eu tinha ido com a mãe dele para uma consulta também, né, aí eu falei, não, tio, eu vou e passo, fico aí, pronto, foi quando eu fiquei, e é mais minha tia, que eu saí para comprar essa fralda, né, porque já, ele foi assim, estão dizendo aqui que ela precisa de uma UTI, né, e estão dizendo que acionaram o SAMU, nada desse SAMU chegar, nada, não, para você ter ideia, o SAMU chegou e disse que nem eles acionaram o SAMU, o SAMU não estava sabendo disso, eles não estavam. O SAMU, segundo informações que vocês obtiveram, o SAMU nem foi informado sobre isso? O SAMU, que a mãe partiu para cima do SAMU também, né, e falou, ele disse, não, minha senhora, eu não vim pegar, não, eu vim deixar uma ocorrência, isso foi o que eles passaram, eu não vim, eles não me ligaram em ocorrência nenhuma, eu que vim deixar uma. Aí, pronto, a família, todo mundo entrou, todo mundo desesperado. Ô, Giovana, então, quer dizer, vamos aqui fazer, aqui desde o início, de manhãzinha cedo, por volta de oito horas da manhã, o pai e a mãe da criança Ana Vitória, perceberam que ela estava com febre? Não, ela não estava com febre, ele falou que viu que ela estava cansada, ela começou a ficar cansadinha, e ele foi levar ela para o hospital, mas febre não. Um pouco febril, não, o avô dela disse aqui que ela estava um pouco febril. O pai dela falou que não. Não, né, só cansadinha, e aí, diante desse cansaço, o pai e a mãe, claro, preocupados com sua filha, e vem primeiro na cabeça a ideia de procurar uma unidade de saúde, e aqui em Limoeiro do Norte, por enquanto, é a única que a gente tem, né, a gente tem uma UPA que, infelizmente, há vários anos está aí abandonada, né, não foi nunca nem aberta, nem inaugurada, E aí, Giovana, oito horas, por volta de oito horas da manhã, o pai e a mãe disseram, nós vamos levar a pequena Ana Vitória, a nossa filha, para o hospital, e lá, se Deus quiser, ela vai ficar boa. Foi assim? Foi, foi assim, levou, que até ela, disseram ela que ela ia comprar presente. Ela, quando chegou lá, ela disse, aqui vende presente, aqui toma vacina. Foi o que ela disse, ela brincando com o pai. Ela não disse, aqui não compra presente, mãe, mãe. E ela chamava a mãe, brincava com o pai, e a mãe, normal, falando. E saiu caminhando daqui, subiu na moto. Subiu na moto, pediu para o pai ir devagar, pai, não precisa ir rápido, não. O pai dele foi numa moto velha, numa moto velha. Ela pediu, não, pai, vamos na Broz, que é nova, eu não quero ir de moto velha. Ela disse isso. E aí, Giovana, diante de tudo isso que aconteceu, por volta de 11 horas da manhã, você falou que ele pediu as fraldas, né? Isso, por volta de 11 horas, 11 e pouco, ele pediu as fraldas. E aí, por volta de que horas, o pior aconteceu, e você foi informada de que não precisava mais? Eu tenho áudio, 2h48 da tarde, foi o áudio que ele me passou, só que eu já tinha ido lá, né? Que a mãe tinha saído lá pra fora, ficou comigo lá fora, e o pai ficou lá dentro. Aí, quando foi, ele disse, não precisa mais. Só que a fralda já estava dentro do carro. E aí, diante de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que vocês estão passando, que vocês estão vivenciando, a família acredita em negligência por parte do hospital? Sim, sim, só pra você ter ideia, o ML mesmo afirmou, com a própria voz do médico, né? Afirmou pro pai que foi negligência deles na hora do entubamento. Na saída, a pequena Giovana saiu, a pequena, perdão, Giovana, você é a pequena Ana Vitória, saiu do hospital, já morta, foi pra UML em Fortaleza, e foi periciada, o que foi o laudo, o óbito, o que foi a causa da morte? A declaração de óbito daqui, que foi daqui pra Fortaleza, tem pneumonia, e... Ai, meu Deus, cadê o... Pneumonia, e lá no IML... Só com 15 dias agora, o resultado lá do IML. É que vocês vão saber realmente o que foi que aconteceu, né? Isso. Tá ok, Giovana, quero aqui lhe agradecer, tá? Dizer que estamos muito sentidos também, em nome aqui do Kennedy Linhares, em meu nome, em nome do Stephen Carvalho, em nome de toda a sociedade limoeirense, acredito eu que todo limoeiro hoje está de luto, com a morte da pequena Ana Vitória, todo mundo está sentido, tá? Quero aqui dizer pra vocês que é um momento muito difícil, acredito eu que é um momento muito difícil pra toda a família, e deixar aqui os microfones pra algo mais que você queira declarar aí, ou esclarecer pra sociedade. O tio vai falar, né? O tio vai falar, tá certo. Então vamos conversar aqui com o tio, é... Como é o nome do senhor? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você é tio da pequena... Tio da menina. Da Ana Vitória. Da Ana Vitória. E aí, Paulo Sérgio, indignação total? Mas eu tô revoltado assim, porque a gente... Por um pouco de conhecimento que eu tenho, eu fui, né? Eu subo da notícia, eu tava em tabuleiro, aí eu fui, né? Quando eu cheguei lá, é impedido pra eu não entrar. Não deixaram você entrar? Não deixaram. Fecharam as portas. Depois que já tinha acontecido? Sim, depois que tinha acontecido. Aí eu disse, rapaz, eu vim pra entrar, eu vou entrar. A minha sobrinha, a minha irmã tá lá dentro, desesperada. E eu preciso de entrar. Não, você não entra. Eu digo, eu entro. Tinha polícia nesse momento? Tinha, não. Só os seguranças do hospital? Só os dois que estavam lá, né? Aí eu digo, rapaz, eu vou entrar porque vocês não vão ter direito de me empatar. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eles chamaram a polícia. E a polícia chegou? Aí a polícia chegou. Chegou dois viaturas. Ele deu voz de prisão, não? Aí quando a polícia chegou, eu cheguei pro policial e disse pra ele, cidadão, eu queria dizer pra você a situação que nós estamos passando, que é a minha sobrinha que faleceu. Aí contei o problema, né? Aí ele disse, olha, esse problema que você tá contando aí, se fosse eu, eu digo aqui o que ele me disse, tá entendendo? Se fosse eu, não ia ficar impunho, não. Vão procurar os direitos, vão em Rússia procurar os direitos, porque eu tenho filha. E eu queria saber quem era esse médico. Aí nós demos o nome do médico, tá entendendo? Aí uma situação dessa, que isso aí foi erro médico, né? Aí o que é que acontece? Qual é o pai que quer agora deixar uma menina de quatro anos ou de cinco anos pra lá, né? Pro hospital. Aí a situação é essa. A gente teve essa perda que a gente não esperava, né? Esperava que a menina fosse e fosse resolvido o pobre. Mas não, tiraram a vida da menina, né? Lamentável, né? Aí isso é uma perda que não tem retorno mais, né? Uma perda incomparável, né? É. Irreparável, né? Aí outra que também, a minha cunhada, ela morreu lá também. Você teve uma cunhada também que morreu lá? Uma cunhada que ela teve um filho, só que a menina já tá grandinha já. Agora ela morreu, infartou e morreu lá. Com as medicação que deram, entubaram ela e mataram lá dentro. Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, me diga uma coisa, diante de tudo isso que aconteceu, essa tragédia na família de vocês, essa fatalidade, você acredita que houve negligência? Olha, eu quero aqui dizer, ô Paulo Sérgio, que a gente também vai procurar a direção do Hostal São Raimundo, tá? Do Hostal da Unidade São Camilo. Dizer também que eles têm o direito de se manifestar. Se quiserem manifestar, a gente está aqui também pra ouvir, tá? Pra ouvir a versão deles, né? A gente está aqui ouvindo a versão de vocês, dos familiares. Na sua opinião, houve negligência por parte desse hospital, por parte do médico, por parte... Houve. Houve e eles não tem como comprovar. Pra nós que não houve. Porque ele vai ser desmitido na mesma hora e não tem chance de nada pra eles. Agora vocês vão aguardar o laudo, né? É, estamos aguardando, estamos aguardando. Agora eles não têm chance, por que eles não têm chance? Porque a menina de quatro anos de idade, entra na forma que ela entrou. Aí a menina, ela falou até mal palavra pro médico, né? Chamou o médico de palavrão, porque não queria ficar só. Aí, ó, a mãe era pra ter ficado com a menina ou o pai presente, tá entendendo? Da menina, pra que ele desse o calmante, a menina relaxasse e depois que se saísse. A menina se relaxou, a menina se desesperou, ficou desesperada e deram a medicação. Agitou a menina, aí foi fazer o que com a menina? Entubar a menina sem necessidade. Porque eles eram pra ter feito, sabe como? Eles eram pra ter pegado, ter botado a menina no oxigênio, né? Mas não botaram. E também, poderia também, eles ter pegado também e ter chamado o COPS, né? O helicóptero. Que poderia, né? Ou sobre isso, o SAMU, né? Mas nada disso eles chamaram. Aí, vou dizer que tinha chamado, que tinha dito isso, aquilo ou outro. Tudo é mentira. Porque a gente prova que é mentira, tá entendendo? Não é mais do que o que nós estamos falando. Nós estamos falando o certo. Pra quando ser provado, não ter problema, né? Agora nós queremos justiça. Porque hoje mesmo teve uma mãe que perdeu uma menina, perdeu uma criança de 5 anos, ela teve aqui hoje. Perdeu em dezembro lá também. E a revolta da população tá grande sobre quem tem suas crianças, né? Pra ir pra lá. Estão com medo de botar pra ir pra lá, né? Porque um rapaz disse que levou uma bichinha pra lá, levou ontem. Aí passaram medicamento. Aí deram medicamento. Ele chegou na farmácia e comprou. Quando chegou lá, o nome da criança era outro. Não era nem o nome da criança que era, tá entendendo? Aí, ó, era pra ser de um menino de 7 anos. Aí deram aí, 4 anos. O bicho tinha 4 anos. Era tudo coisa que eles estão fazendo. Uma coisa que eu não me conformo com o que eles estão fazendo, né? Cabe agora, né, Paulo Sérgio, diante disso que aconteceu aqui, que as autoridades competentes tomem aí providências, tá? E peçam esclarecimentos ao Hospital São Camilo, ao Hospital São Raimundo, né? Unidade São Camilo, pra que isso não volte a acontecer. Paulo Sérgio, cara, nós estamos aqui muito tristes, tá? A gente faz aqui o Ceará em pauta, eu, o Kennedy, o Stephen, toda a sociedade limoerense. Quero aqui deixar os votos de pesar, os nossos sinceros votos de pesar. E dizer que toda a Limoeda do Norte hoje sentiu a dor da perra que vocês sentiram também, tá bom? Tá bom. Eu agradeço, né, o senhor de ter vindo. E, primeiramente, a gente também bota Deus, né? É. Pra ver como é que vai ficar, porque não pode ficar numa situação dessa, né? É verdade. Vamos ver com esse acontecimento, que não venha mais a acontecer, né? E que eu acho que, imagino eu, que os médicos desses são os aprendizes. Alguma coisa esses médicos fazem errado, porque eu não consigo entender, tá entendendo a situação dessa? Até medicação estão dando errado, falando, fazendo coisa errada. Eu queria saber o que foi que eles estudaram. Ou estudou pra ser médico, ou estudou pra tirar a vida dos outros. Que é meio difícil uma vida dessas, né? É triste, né? É triste. Obrigado, viu, Paulo Sérgio. Mazeu Mardanete, diretamente do bairro Antônio Holanda, aqui no bairro da Cidade Alta, para o programa Ceará em Pauta.